Música Uma roda de capoeira que se preza tem que ter um bom puxador, tem que ter um cara de uma voz potente, sabe? Tem que ter habilidade para poder fazer com que a capoeira tenha esta magia. E a gente encontrou tudo isso nele, o Canguru, né? Que tem uma voz empolgante que empolga a galera. Tem que ter isso mesmo, Canguru? Com certeza. Tem que ter tudo, tem que ter o reggae na veia também, entendeu? Assim, eu agradeço muito aos meus mestres, entendeu? Graças a Deus, Deus me deu dois mestres, entendeu? Já foi de grande valia isso, entendeu? Ter duas pessoas para poder estar ali te aconselhando, te botando no caminho certo. E botar essa galera todinha aqui, ó. Aqui, capoeira, eu falo assim, capoeira é como família, tá entendendo? Sempre tem os problemas de uma família, entendeu? E aí, quem estoura a cabeça às vezes para tentar reverter as coisas é nossos mestres. Grande Lelé e Quinzinho, entendeu? São os feras daqui. Você também é autor, tem músicas autorais e tal. Quer dizer, dá uma passeada por tudo. Circo, música, capoeira. É um liquidificador cultural, né, cara? Pois é, eu tenho esse trabalho que, na realidade, te falar sério, é o meu maior sonho, entendeu? É o meu maior projeto. Eu tenho mais ou menos umas 25, 30 músicas, assim, estilo MPB. Muita música que fala sobre negro, muita música que fala sobre a verdade de hoje. O programa Criatividade veio hoje ao Escolão do Mocambil, porque onde tem arte, onde tem cultura, onde tem esporte, capoeira, música, teatro, o programa Criatividade está junto. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu reunir essas modalidades, juntamente com o professor Lelé e o professor Quinzinho. E juntando tudo isso, né, a oportunidade, né, de estar com o vice-prefeito, o professor Luiz Júnior, né, que é uma pessoa ímpar, né, que tem a cultura, a arte, o esporte, né, como o seu lema. Professor, vir ao encontro desse, de jovens, de crianças, de adolescentes, e se deparar com essa alegria, com essa vivência, com tudo isso através da capoeira. Olha, hoje eu estou voltando alguns anos na minha vida. Eu ainda, quando fazia o terceiro ano científico, portanto, um jovem estudante do Liceu Piauense, eu me envolvi aqui no grupo do CEMIC, que nós trabalhávamos no Itapiru com os jovens daquela região. E nosso encontro era na praça, e hoje nós estamos aqui no Escolão, no Mucambinho, e é isso que é importante. E como vice-prefeito, eu quero apoiar, junto com vocês, esse trabalho com esses jovens. Isso é muito importante. Não só aqui no Mucambinho, mas estender cada vez mais para toda a grande região e zona rural de Teresina. Nós temos aqui, vice-prefeito, uma aluna, que também já está inserida na capoeira, e que, recentemente, falando aqui com os pais, acabou de lançar, de escrever um livro. E eu vou saber dela o que retrata o seu livro, o que diz o seu livro, e se você teve, quem te inspirou a escrever esse primeiro livro? Assim, quem me inspirou é eu lendo mesmo os livros, que eu já li mais de 300 por aí. Aí, a minha história diz com a menina que acha uma bola que muda a vida toda. Uau, vamos aplaudir. Esse, você estava falando para os seus pais, que esse é o primeiro de milhares que vem por aí. É, porque aqui já estou até escrevendo no caderno os outros. O próximo? Uhum. Bom, vamos aplaudir, né? Isso aqui são exemplos de que o esporte, de que a capoeira, a arte, a cultura, a música, a dança, ainda é o caminho mais curto para a gente formar cidadãos, para a gente formar pessoas, né, que mudam o nosso país com a atitude, né, com a arte, com a música. E isso é que o Criatividade vai em busca. Eu quero agradecer aqui ao vice-prefeito, né, Luiz Júnior. A gente tem uma dupla, quando eu falo uma dupla, né, sem esquecer o deputado Temistocles, que também é um homem que foi em busca de um núcleo cultural que serve não só para a Teresina, mas para o Piauí e para o Brasil inteiro, que são rádio e TV Assembleia. Eu tive o prazer de acompanhar a visita, a convite do nosso presidente, deputado Mestre Filho, de dois deputados do estado do Acre. E eles vieram aqui, Mestre Zezinho, que é Zinquizinho, ver exatamente aquilo que nós temos de melhor para mostrar para o Brasil, que é a TV Assembleia e a FM Assembleia. Eles ficaram encantados, como o Piauí tem esses dois órgãos, tem essas duas infraestruturas para dar condições de levar a informação, para levar a cultura para o interior do estado. Isso é muito importante, então o deputado, o presidente Temistocles Filho e os outros deputados estão em parabéns por esse trabalho na Assembleia Legislativa. Isso é criatividade.